Olá pessoal e o Natal já chegou na rua mais famosa de São Paulo que é a 25 de Março e eu passando por lá resolvi filmar para mostrar algumas coisas para vocês de decoração de Natal com os preços já tem bastante coisa pela 25 de Março e a gente já começa aí pelo Armarinhos Fernandes com esse papai noel gigante que balança e toca música ele tava por 579 reais mas ele é bem grandão toca a música ele balança um pouquinho depois para mas tem gente que gosta né tem gente que tem din-din para gastar então vale muito a pena porque ele é bem bonito e bem grande aí na famosa Niazi Shofi também tinha muita coisa de Natal já a fachada já tava toda decorada aí olha tem toalhinha de mesa diversos tamanhos é bem na entrada assim para escolher para decorar a mesa de Natal tinha paninho também essas aí são os modelos das toalhas né aí do lado tinha panos também a toalha de chá por 8,90 também para enfeitar a mesa no dia de Natal eu acho que fica super bonito e os tecidos são engomados são bem bonitos e bem bons também os tecidos tinha essas toalhinhas de lavabo aqui tizinho por 9,90 então eram três toalhinhas né de lavabo tinham várias estampas né umas cinco ou seis diferentes então você já compra o kitzinho é bom para dar de presente de Natal né é baratinho bonitinho aí tinha também essas essas cestinhas olha de papai noel não repara minha mão tá gente por 13,90 muito bonitinha essas cestinhas também olha que lindas para enfeitar a mesa aí tinha esse conjunto de latinhas de boneco de neve são três latas elas eram grudadas uma em cima da outra por 37,90 para colocar biscoitinho eu gosto muito de lata né tinha também de papai noel mas só tinha uma acho que depois eles vão repor mas essas cestinhas eram muito fofas e tinha também tapete por 14,90 estilo capacho né para colocar na entrada de de casa também com alguns modelos de natal nessa loja Ita na 25 de março mesmo essa é a fachada da loja tinha muita coisa também olha também tinha rena que se mexia por 188 essas aí de LED tá vendo aí tinha papai noel gigante também parecido com aquele outro lá da marinho Fernandes por 495 esse não tava se mexendo né tinha também árvore de natal só a árvore tá gente sem as bolas olha por 189 tava bem grande essa árvore branca muito bonita essa outra árvore também era gigante bem repolhuda fica muito lindo decorar uma árvore assim que ela tinha muitos galhos né e ó 585 mas ela era bem grandona e a quase no teto da essa loja muito linda essa árvore de natal 595 tinha muita coisa nessa loja tinha esse papai noel também menor 242 243 também que toca eu tinha muita coisa nessa loja também Ita e os vendedores também super atenciosos que eu dei uma entradinha lá também só que tava muito cheio para filmar e tinha essa árvore um pouco menor também não tão repolhuda né por cento e sete reais olha ela é bonita também é grandinha mas não é tão repolhuda né aí dentro da loja tinha esses ursos que a coisa mais fofa que ele parece aqueles ursos da Coca-Cola esse aí tava 217 reais mas ele é muito grande gente ele é bem grande eles acendem né tava voando por causa do ventilador aí tinha outros menores olha esse aí tava por 81 reais tinha esse pequenininho aí por 48 tinha papai noel também aí eu sou conforme vai diminuindo vai baixando os preços né esse papai noel aí que acende por exemplo tava por 37 reais muito fofo esses bichinhos nessa loja armarinhos Vaz Martins eu filmei a camiseta dela para poder indicar para vocês a loja tinha guirlandas de Natal por 43,20 eram guirlandas bem grandes muito bonitas e as menores por 29,90 então tinha muita variedade de guirlanda já pronta toda enfeitadinha nessa loja enfeite de Natal então gente tinha muita coisa super baratinho ó 5,99 para você pendurar na árvore ó esse aí é o papai noel que mais tinha eu não sei se é re nesse bichinho aí muito bonitinho também também por 5,99 a maioria tava 5,99 né com pelúcia dentro o papai noel todos enfeites de árvores olha esse já tava 6,99 né que é um pouquinho mais elaboradinho com glitter mas tinha muita coisa olha mini árvore de isopor por 3,90 com duas unidades tinha muito enfeite de Natal mini bota noel ó 7,60 unidade achei muito fofo essas botinhas porque elas são bem enfeitadas olha apesar do preço né sete pouco mas elas eram bem enfeitadas ponta de árvore por 2,50 aquelas estrelas que a gente costuma pendurar né lá no no topo da árvore outros enfeites mais baratinhos ó por 4,99 tem de 5,99 esses mini pregador por 3,99 olha que bonitinho tinha de boneco de neve e de papai noel também muito bonitinho né aí olha tem essas flor para você poder fazer arranjo para colocar na mesa por 6,99 flor de tecido essa loja tinha muita coisa mesmo e tinha essa árvore também ela era muito grande gente olha por 349 1,80 de altura na bem grande mesmo e pelo que eu eu dei uma olhada tava até num preço bom viu porque ela é muito grande e bolas de Natal né gente para poder enfeitar não pode faltar então tinham de vários preços ó 10,90 o tubo com tudo quanto é cor tinha essas bolas gigantes por 21,90 ó 20 centímetros é bem grande e essa outra aí que não tem glitter ó 31,90 mas eram bolas assim gigantes e aqueles enfeites de árvore ó por 2,49 que fica muito bonitinho né e na ladeira porto geral bem na esquina gente tem um camelô que tava vendendo enfeite para os cachorrinhos né então esse chapéuzinhos aí para cachorrinho de Natal tava 5 reais só 5 reais gorrinho para o seu pet e vestidinho qualquer tamanho por 20 reais a raninha já tem dela olha então tem de mamãe noel né e de papai noel também 20 reais qualquer tamanho esses eram os tamanhos grandes e tinha também os menores mas todos eles ele me falou o vendedor da barraquinha aí que eram 5 reais esses aí eram os pitiquinhos ó mas por vendedor também por 20 reais e na frente dessa loja aí tinha da 25 pm céu tinha uma moça que tava vendendo esses puxa sacos aí de papai noel de mamãe noel tava entre 15 e 25 reais muito fofinho e é isso espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho dos preços de Natal da 25 de Março um grande beijo e até o próximo vídeo